Esse seu olhar, quando encontro o meu, Fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Um doce é sonhar, é pensar que você, Gosta de mim, como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender, O que dizem teus olhos. O que dizem teus olhos. A ilusão.